Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer aqui um comparativo entre duas marcas muito famosas, só que de chocolate branco, né, Marcia? Branco, que é aquela polêmica. Já vão dizer que chocolate branco não é chocolate branco, né? Que ele é de cacau, mas tá tudo bem, é chocolate do mesmo jeito, né? Essas informações técnicas, nós gostamos de ter nos comentários, então por isso participe muito dos comentários. Vale muito cada comentário e também vale muito cada like, cada inscrição desse canal, vale tudo, galera. Vale tudo, galera. É, tá bom. Temos duas barrinhas hoje, da Laca e da Milka, galera, são duas barrinhas de chocolate branco, as duas praticamente ainda a mesma gramatura, já já a gente apresenta uma por uma pra vocês, mas as duas com um chocolatinho branco. Você acha que vai ter muita diferença do Laca pro Milka? Porque Milka tem um nome. Ah, Milka! Sim, sim, sim. Eu acho que vai ter. Eu acho que Milka, sim, vai ganhar mil por cento na frente. Será? Vai. Não sei. Vamos? Vamos. Sim. Sim, eu não tenho sim, eu tenho cinquenta. Não, é, seisinho. Cinquenta. Tá bom, vamos. Então tá bom. Eu acho que a Milka vai ser tipo mil por cento melhor. Vou te dar, mas tem que ser uma diferença absurda. Se for meio parecida, eu já ganho. Não, não tem nada a ver. Se você dizer que Milka é bom, é bom e é bom. Tá bom, galera, a aposta tá feita, vamos começar aqui apresentando. Nós temos a primeira barrinha que é a da Milka, galera. Chocolate branco. Ela não é chocolate branco, ela já é uma coisa diferente, porque ela é importada, né, galera? Sim. Então ela já vem ali, ó. Ciocolate, Bianco, Aite, Chocolate. Glória a Deus. Temos essa barrinha diferente. Três línguas, né, amor? Isso. Quantos gente pagou nessa barrinha? R$10,99. R$10,99. E aqui temos a famosa Laca, né, galera? Da Lactela tem 90 gramas e aí a diferença do preço pega. Quanto você acha que nós pagamos nessa? Custou R$3,00. R$6,00. R$4,00 vezes R$9,00. Ai, 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 eu acho que eu vou ganhar. Vai perder. Eu acho que eu vou ganhar, porque você tem um chocolate que é quase 60% mais caro. Mas se ele for tão, tão bom assim, não importa, porque sempre o bom é o melhor. O mais caro é o melhor. Hoje não é comparação de preços, né? Não, não. Mas a qualidade do chocolate tá muito atrelada ao custo-benefício. Só que eu vou te dizer uma coisa, você sabe que eu sou a pessoa mais moquirana dessa casa e desse canal. Eu sempre. Que eu sempre prefiro o quê? Ter mais pelo mesmo preço. Só que às vezes quando é muito, muita qualidade, eu prefiro a coisa melhor e menos coisa. Então hoje vamos pensar aqui que nós estamos afofados de dinheiro. Por exemplo, o nosso guarda-roupa. O nosso guarda-roupa não tem mais roupa. Ele tem dinheiro lá dentro. Então vamos pensar que nós estamos nessa situação. Nós mentimos aqui pros inscritos. Nós refazemos um pouquinho. Tá, tá. Mas o guarda-roupa lá não tem bolinhas de meia. Tem bolinhas de duzentos. É. É. Você dá risada. Um dia nós vamos chegar lá, né, Nurcia? Se Deus quiser. Nós vamos chegar lá. Que Deus te ouça. Beleza, galera. Então vamos começar abrindo aqui. O que você acha? E já vamos comparar assim fisicamente. Fala pra galera a diferença delas. Já vou começar defendendo aqui o meu peixe. Porque olha que barrinha mais bonita. Muito mais bonita. Ela é muito mais bonita. Esses desenhos aqui dão um ar arquitetônico assim. Não, isso é verdade. Mas esse visual mais bonito, tudo mais bonito. Realmente, galera. O da Lacta é aquela coisinha meio McTrief. Sim. Sempre aquela coisinha. Mas é uma pena que o concurso aqui não é de beleza também. Então nós vamos avaliar o sabor. O sabor. Vamos logo partir. Nós não precisamos nem mostrar o meio da barra. Não, não. Vamos fazer esse desá pra galerinha aí. Não, vamos fazer esse desaforo. Vamos já logo experimentar. Já quero logo experimentar. Vamos começar pela minha. Então vamos provar? Vamos provar com a placa. A minha primeira. A tua também. A minha mais especial. Já vou deixar dois pedacinhos. Tá pra você? Aqui, meu. Vamos provar o da Milka, galera. Vamos lá. Gosto gostoso. Chocolate leve. Sim. Não é aquele chocolate só cacau, assim. É um chocolate branco de respeito, né, amor? Só que tem um detalhe. Da onde ela é? Da Espanha. Da Espanha. E outro dia, quando a gente provou os outros chocolates de lá, chocolate branco tem o quê? Praticamente o mesmo gosto. Sem gosto muito de chocolate. Ela é um chocolate, assim, mais clarinho, né? Um chocolate, assim, que, tipo, no meio dela aqui, a gente vê que ele parece, assim, que ele não é tão saboroso. Por conta dele ser meio, assim, fraco de cor ali, né? Tenta assemelhar isso a sabor. Tipo, a transparência da barra, parece que ela não é concentrada ali o sabor. Sim. Mas ela é gostosa. Igual, eu tive que... Eu deixei o último pedacinho e derretei, derretei na boca. Eu tenho que ir lá no fundo pra buscar o sabor de chocolate. Isso, é verdade. A barrinha de chocolate dela, ela não tem tanto sabor. Eu acho que o laca vai ter mais sabor, não é? Eu acho. Eu queria ir puxar pro meu lado, mas eu acho, pelo que eu conheço... Eu sou sincera. Se eu perder, eu perdi, viu? Eu tenho que falar. Eu como melhor, não adianta. Porque é diferente. Você come a barra da milca, ela é gostosa. Agora, quando você come as duas juntas e compara ali, é diferente. É diferente. E, amor, você tem uma coisa que eu quero falar. Já antes de todo mundo dizer a laca é doce e a milca também são... Aqui nós temos uma concorrência de dois chocolates doces. Tanto milca aí, quanto laca. Então, eu acho que não vai ser mais isso o ponto. Vai ser, assim, mais qual ser o melhor mesmo. Eu acho que a laca... Porque, doce por doce, as duas são, né? Sim, as duas são. Eu acho que a laca só perde se ela tiver muito gosto do cacau. Porque aqui o chocolate é fino, o chocolate é bom. Não é o melhor chocolate branco do mundo. Mas é um chocolate de qualidade. Exatamente. O sabor dela, assim, de leite mesmo, assim, não é? Aquele saborzinho gostoso, leve, assim, ela tem. Então, vamos pra laca. Vamos parar de ladainhas. Pega tua barra, eu pego a minha e vamos experimentar. Vai ser PIX. Transferência bancária. Eu tenho maquininha de cartão também e parcelo em duas vezes de 25 pra você. Tá bom, tá bom. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu só tenho cartão em três vezes, pode ser. Ai, galera, ó. Na minha opinião, sem falar o custo de 4 pra 11, o chocolate da laca tem mais sabor. Por mais que seja, vamos dizer assim, uma mistura com mais açúcar. Mas é isso que a gente quer sentir. Não, exatamente. É o gosto que a gente quer sentir. O gosto gostoso, né? E não adianta. Igual, por exemplo, o da Milka, ele tinha que ser, assim, muito, mas muito bom pra valer os 11 reais. Porque aqui, por 4,19, dá pra você comprar quase três barrinhas. Três? Três, galera. Três? Um real a mais você compra três barrinhas. Eu defendo a Milka, eu sou fã de Milka. Nossa, a gente é fã, fã. Aham, sim. Porque o chocolate ao leite com as misturas diferentes da Milka é sensacional. E o chocolate ao leite. Acho que até o leite puro, a próxima comparação do canal, Nestlé, compra Milka ao leite. Daí a gente vai ver se realmente ela é tão boa ou ela é boa quando tem uma mistura. Vamos ver, né? Tá, vamos comparar as duas aqui no meio. Eu não sei, assim, uma diferença que eu noto muito é a cor. Parece que a laca, ela parece ter mais sabor só pela cor. Exatamente, porque a laca parece que ela é, tipo, assim, amarelo. É. E o da Milka é... Transparente. Isso, ele é meio pálido. Um amarelinho muito clarinho e já parece que ele perdeu toda a cor dele. Perdeu toda a cor. Na verdade, o Milka, ele tem cor de manteiga de cacau mesmo, a mesma cor. Eu vou pegar meus 50 reais, vou investir em cerca de 12 a 13 barrinhas de laca, galera. Mas eu vou ser bem sincera, laca hoje por tudo. Porque você sabe que eu sou muquirana, então tinha que ser muito, mas muito, 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 muito bom pra ser bom mesmo. Foi muito bom negociar com vocês. Ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo o dia... Por todo dia, me diz 6 horas da tarde, esse é um vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. Valeu.